Olá, eu sou o professor Scopino e eu vou falar sobre gestão de oficina mecânica. Afinal de contas, sem gestão, a oficina mecânica, o Auto Center, o Auto Elétrico, não conseguirá sobreviver diante de um mercado tão competitivo. Para falar de gestão de oficina mecânica, hoje teremos dois temas. Temas custo ou despesa fixa e custo ou despesa variável. Duas importantes questões são essas, o que é fixo e o que é variável. Então vamos aqui aproveitar toda a minha experiência na Auto Mechanics Scopino para falar sobre esses dois temas. Primeiro, o que é a despesa fixa na sua oficina mecânica, no seu Auto Center, no seu Auto Elétrico? É aquilo que não tem alteração, variação com o movimento da oficina. Então despesa fixa é o quê? Se não entrar nenhum carro durante um mês, ou de repente você fechar a oficina durante um mês para uma reforma, uma viagem, umas férias de um mês, as despesas estarão lá. São elas, aluguel, água, luz, outras despesas como o contador, que faz aí todo o trabalho contábil, o salário fixo dos colaboradores, também é uma despesa fixa, a conta da internet, telefone celular, telefone fixo, tudo que é despesa que tem ali, independente do movimento da oficina, você vai fazer um carro ou cem carros no mês, ela vai permanecer igual. Então essas são as despesas fixas. E muita atenção, e fica aqui uma dica muito importante. Essas despesas fixas, aqui no meu exemplo, na minha oficina, todas as despesas fixas, elas são pagas com a venda de mão de obra. E isso, gravem esse dado, é muito importante para toda a gestão do setor automotivo. Que o que você fatura em mão de obra, fora peças, acessórios, serviços de terceiros, o que você fatura de mão de obra, deve cobrir as despesas fixas. O importante é essa questão, o que é despesa fixa, que é aquele que não tem variação com o movimento, e que a venda de mão de obra, que é o serviço da oficina mecânica, tem que cobrir todas essas despesas. Aí o seu salário, sim, meu salário, escopino, como gestor, também é despesa fixa. Ah, o aluguel, aqui é sede própria. Não importa, a auto mecânica escopino, todo dia 10, paga para mim, pessoa física escopino, que eu que sou o dono do prédio, o valor do aluguel. Então, mesmo que você seja o dono do imóvel, pague-se o aluguel, ou seja, relate nessa despesa fixa um valor de aluguel, R$500, R$1.000, R$2.000, de acordo com a valorização da sua região. Também despesa fixa, o prolabore, os sócios, o salário dos sócios, também é despesa fixa. Então, entendo que despesa fixa é aquilo que não tem variação com a movimentação, ou seja, o que entra e sai de carros na oficina. E a despesa variável? Está dizendo, né? Varia, variável. São o quê? O que altera com o movimento. Por exemplo, se eu faço 10 carros no mês, eu consumo 20 litros de óleo de motor. Se eu faço 100 carros no mês, eu consumo, sei lá, 60, 80 litros de óleo de motor, entre uma variação também de peças. Então, peças, lubrificantes, são itens de variação de acordo com o movimento. Então, essas são despesas variáveis. Então, a grande diferença fixa e variável é essa. Fixa não tem alteração nenhuma com o movimento da oficina. Variável tem alteração direta. Quanto mais carros eu arrumar, mais peças vou trocar, mais óleo de motor vou trocar, maior será o valor da despesa variável. Esses dois valores, fixo e variável, tem que estar no meu balanço mensal da oficina. Então, eu aqui, como gestor da Auto Mechanics Copenum, todo dia 30, eu tenho um balanço exato. Último dia do mês, é a parte administrativa, a gerente, minha esposa, passam para mim esse balanço, para me identificar o que eu tive de despesa fixa e o que eu tive de despesa variável. Claro, cruzando essas informações com o faturamento de peças e serviços. Então, lembrando que o que eu faturo de serviço, de venda de mão de obra, cobre as despesas fixas. E o que eu ganho nos componentes, acessórios, peças, serviços de terceiros, eu tenho na variável. Isso eu consigo separar. E ter o meu markup, o que eu ganho em mão de obra, e o que eu ganho em peças, acessórios e serviços de terceiros. O importante, para você que vai fazer a gestão da sua oficina mecânica, autoelétrico, autocenter, não importa se cabem 20, 30 carros, ou apenas um, dois carros, não importa. Tem que fazer essa gestão, saber o que é despesa fixa, e relatar, e o que é variável. Do aula no Brasil inteiro, em todos os estados do país, eu já dei treinamento. Faço consultoria em algumas oficinas. E desde uma oficina grande, que tem tudo no computador, no sistema web, que na palma da mão, no celular já tem acesso, até oficinas que, juro para vocês, é no papel, é no caderninho, que anota a despesa fixa, a despesa variável, e o faturamento. Tem que fazer a gestão. Desde um sistema web, desde um software no computador, desde um Excel, uma planilha, ou mesmo num caderninho. Tem que fazer, para justamente saber se está tendo lucro ou não. Então, a aula de hoje, despesa fixa, diretamente relacionado, com o que você tem no dia a dia, independente do movimento, e despesa variável, o que altera com a quantidade de carros, que você trabalha. São duas despesas, que na planilha, devem aparecer, de forma separadas. Ah, mas por que isso é importante, isso que eu apenou? Para redução de custos. Por exemplo, conta de luz. Recentemente, trocamos todas as lâmpadas, do teto da oficina. Eram as lâmpadas, tipo HO, ainda com reatores, antigas, que aqueciam, consumiam muita energia elétrica. Hoje, todas as lâmpadas, tipo, né, LED. As lâmpadas, já com tecnologia, que consome menos, aquece menos, e ilumina melhor. Então, eu consegui uma redução, na minha despesa fixa, olhando para ela, enxergando, o que está acontecendo. Recentemente, tivemos um vazamento de água, numa das descargas, e, não, ninguém percebeu. O que aconteceu? Conta de água subiu. Olhando, as despesas fixas, eu tive, uma alteração, na conta de água. Vamos analisar, tinha uma falha interna, um vazamento, em um dos banheiros. Então, analisar esses dados, essas informações, são vitais, para a vida financeira, de qualquer empresa. E vital, para a oficina mecânica. Como falei, não importa se ela é grande, se ela é pequena. O importante é, enxergar os números. Sem gestão, a oficina mecânica, não terá futuro. Você tem que, enxergar, esses dados, esses números, para poder, economizar, reduzir custos, e aplicar melhorias. Ficamos por aqui, e até o nosso próximo vídeo, com mais dicas, sobre, gestão, de oficina mecânica. Se você gostou, se inscreva no nosso canal, ative as notificações, e o sininho, para sempre estar, aí, recebendo, essas notificações. TV Oficina Brasil, dando voz, à oficina mecânica. e o sininho. E o sininho. E o sininho. E o sininho. E o sininho.